E salve, gunizada! Beleza? Voltamos com mais o Warriors Orochi 4. Vamos continuar aqui a história, mano. The one who wills the bracelet. Próxima missão aqui do capítulo 4. Aquele que carrega o bracelete. Blá, 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 Huan Zong, não sei o que, Toyotomi. Vambora, foda-se. Não tô nem aí. Pula, 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 pula todos os diálogos. Galera, quem estiver chegando agora no vídeo, mete aquele like. Quem é novo no canal, se inscreve. E é isso aí. Musou, 300 inimigos, blá, 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 5 minutos. Derrotar a Mitsunari antes de Nobunaga ser derrotado. Vambora. Lembrando que eu tô usando mais armas de DLC aqui. Porque alguns personagens Eles estão muito fracos E eu não tenho ponto suficiente Pra bufar todo mundo Então eu tô usando umas arminhas de DLC aqui, galera Olha como é que o maluco anda no cavalo Mano, esse cara usa um banco pra bater, mano O que foi que fizeram com esse personagem aqui? Ele era tão legal, mano Esse imperador aqui Agora ele usa um banco pra bater Muito zoado o que fizeram com ele Alá, mano O que que eles fazem isso, cara? Eles pegam um personagem que é tipo muito foda Transformam ele numa chacota Vamos lá, vamos subir Vamos derrotar todo mundo Esse velho aqui Ele era o porradeiro que usava uma âncora na mão Esse velho aqui Agora ele usa um casco de navio, aparentemente Mas ele ainda agarra Ele ainda tem o especial do agarrão Cadê, 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 cadê Especialzão aqui Vou usar a Gink Dama bem aqui pra encher especial, na moral Pra gente poder upar de nível Pronto, simbora Vamos derrotar um cara aqui em cima Depois descer Esses personagens que chutam Eles são legais de jogar Mas nem tanto Que isso, maluco Me derrubou no chão Que isso, cara? Para, filha da puta O cara tá me batendo Ai Vai tomar porrada com a cadeira Vou te agarrar, maluco Vem aqui, filha da puta Vamos usar a onda aqui Olha a onda Olha a onda Vai tomar Deixar de ser trouxa Pronto, aqui já foi Nossa, o cara usa um banco, galera Dá nem vontade de jogar com esse boneco aqui, mano O que que ele usa um banco, cara? Ele usava uma espada Porque eu morro os Orochi 3 Ele usava uma esgrima, cara Vou usar um especialzão aqui, mano Ah, mano O boi Pelo menos o especial dele é legal Ele fica sentado Enquanto o boi passa a lambida em geral A única coisa legal dele é esse especialzinho dele Que é o resto Detonaram com o boneco Ele era mó legal de jogar, mano O que que os caras estão fazendo aqui? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Ah, morreu Velho surfa, mano Que isso, cara? Estragaram três bonecos que eu gostava muito Que é esse velho aqui Esse velho aqui E esse maluco do banquinho Personagem que eu gostava pra caramba, mano Olha isso, mano Velho surfa Não tem nada a ver Só porque o boneco é um pirata Só porque o boneco é um pirata Na lore, né? Se eu não me engano Na história Ele é um pirata Esse personagem Então eles Fizeram essa merda com ele De botar pedaço de navio Com aguinha saindo Porra Caralho Tem muito inimigo aqui, mano Vamos dar a Genkidama aqui Pra matar o máximo possível Vamos dar a Genkidama aqui Vamos dar o máximo possível Vamos dar o especial Para ver se a gente Farma os 300 inimigos Pelo menos o especial Desse carinha aqui é legal Eita porra Três, vou peitar o Nobunaga? Macaco Chamou o cara de macaco Nobunaga vai Vai quebrar os três Então ele pode se transformar No episódio passado Eu achei que ele não pudesse Se transformar Porque não Não aparecia nada Caralho Caralho, mano Mitsunari Ishida se transformou Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra o 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 Quando é que a gente vai pegar um porradeiro com um porretão, galera? Pra matar todo mundo. Parece que nesse jogo não tem, mano. O outro que mais tinha era personagem porradeiro com um porretão. Aí vem essa merda com banco na mão, velho. Que isso, o cara tem um banco, galera. Vou usar o especial do boi aqui. Vou sentar esperando aqui, ó. O cara fica sentado, velho. Vamos usar o especialzão aqui. Vamos correr todo mundo. Não conseguimos derrubar o cara antes do Nobunaga ser derrotado, não. Beleza, derrotamos todos. Ué, mas por que o Nobunaga estava onde? Que estranho. Sim, bora. Sim, bora. Bem mole agora com esse objetivo. Vem você, maluco. Quebrei as costas do cara. Maluco é o Westerner. O cara luta, luta livre na China. Pronto, morreu, acabou. Olha o Mitsunari Ishido aqui, mano. Morreu todo mundo já. Morreu todo mundo já. Eu tava longe do mapa. Eu tava longe do Nobunaga, não tinha nem como passar. Vamos derrotar seja lá quem for que esteja aqui. Vou usar o boi aqui, galera. Especialzão aqui. Pronto, acabou. Vambora. Pensando bem nesse game aqui, faz sentido que esse personagem utilize água, né? E pedaços de navio, né? Já que ele é um... Já que ele é um pirata e tem os elementos, né? Fazer o quê? A gente acaba tendo que aceitar essa merda. Não, 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 não. Hum, então é daqui que vocês estão saindo, é? Toma, morreu. Pera aí. É, só a última missão deu uma fracassada, né? Coitado. A gente deu uma fraquejada. Na última missãozinha ali. Aí acabou saindo isso. A gente deu uma fraquejada. A gente deu uma fraquejada. Morreu. Sai fora. Te derrotei com o meu Blink-Doo. Olha minha bota. Blink-Doo. Tu e eu, eu e tu. É maneiro pra chuchu. Faz até barulhinho quando eu chuto. Beleza. Vamos liberar uns malucos aqui. E... Esse velho é o do arco, se eu não me engano. Wei-Yan. Jianwei. Jianwei era legal de jogar, mano. Se eu tivesse completado o último objetivo, eu teria tirado o S. Acredito eu. Cara, não vou pegar nem esses itens aqui, mano. Só item merda. Tchau. 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 Quem será que apareceu ali pro Ares? Quem será que apareceu ali, mano? Próxima missão, resgate de Perseu. Vamos lá. Ah, tem uns personagens de nível alto aqui, mano. Tinha um Weiha novo, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma arma... Esse aqui tá com uma arma boa, cima X. Esse moleque tá com uma arma merda. Mas ela tá upada, pelo menos, né? Vamos com ele assim mesmo. O... O... O Jianwei, ele é fraco. Vamos colocar uma arma qualquer nele. Vamos tirar essa... Acho que tá... Do jeito que tá, tá bom, galera. Eu não vou mexer em nada. Só vamos. O resgate de Perseus. Yukimura Sanada e seus camaradas fazem... Se movimentam para resgatar Perseus. Extraem informações. Da... Daji. Coniving Daki. Da conivente Daki. Não entendi. Parece que na hora de traduzir os games pro inglês... Do japonês fica zoado algumas coisas. Ou a linguagem que eles usam tá esquisita. Não sei. Ou eu sou um idiota, né? Derrote até 700 inimigos usando magia. Derrotar Calpi. E resgatar Perseus em 10 minutos. Vambora. Tá porra. Personagem bom. Cadê o Jean Wei? Esse personagem é muito bom, mano. Gostava muito dele. Especialzão aqui. Tá porra. O que é isso? É um arco essa porra? O que é isso que ele usou? Vamos derrotar quem tiver aqui no meio. Nossa, mas tá uma bagunça. Tem deuses. Tem tudo aqui. Vou usar o especial aqui. Aos deuses, mano. Pronto. Esse personagem aqui vai ser o que a gente vai usar pra matar... Vai ser o que a gente... O personagem da espadinha vai ser o que a gente vai usar pra matar... Com magia. Porque a magia dele é mais forte. O Jean Wei a gente vai só pegar XP aqui. Toma. Daqui está lutando contra a pena. Hum, então a gente tá atacando elas no meio da treta delas. Inteligente. Morreu. Capitão da base. Morreu também. Acabou. Pronto. Quase 300 já, mano. Deixa eu só fazer uma limpa aqui com esse personagem aqui. Pronto. Ganhamos o XPzinho que veio pra gente. É assim que a gente upa boneco, mano. Tem que fazer uma limpa. Falta poucos inimigos. Faltam uns 300 e pouquinho. Uns 200 e quebrar... Uns 200 e pouco pra fazer 700. Na real, não. Tô 400 e pouco ainda. Vambora. Nossa, olha esse bowl de inimigo, galera. Aí sim. Aí, agora tô 500. GG. Nossa, a Daqui tá... Ah, sai daqui, chata. Caralho, jogaram raio em mim ali, ó. Caralho, a Atena fugiu? Ela fugiu. Ué, o que que aconteceu aqui? Assim que eu cheguei, ela fugiu? Todo mundo fugiu de mim. As gatas fogem de mim quando me veem. Que merda é essa? Ah, vai começar a palhaçada, galera. Ah, acho que a Daqui vai fazer clone. A gente vai ter que ficar procurando a desgraçada. Flechada. X-Pensinho maroto aqui. Pronto, mata todo mundo aqui. Acabou. Especialzão aqui. Eu já cheguei num ponto nesse game aqui, galera. Eu tô só matando. Eu não tô nem aí mais pro objetivo. Eu começo as missões sabendo o objetivo que eu tenho que fazer. Aí depois eu saio matando e foda-se. O que aconteceu, aconteceu. Pronto, 700 inimigos usando magia já. Pronto, 700 inimigos, né? Pronto, 700 inimigos. É isso aí. Pronto, 0,8 mili. Pronto, 0,9 mili. Pronto, 0,9 mili. Pronto, 0,9 mili. O que é isso, mano? Morre logo! Demora pra morrer, maluco! Vou usar um especialzão aqui. Vamos por cima aqui. Cortar aquele caminho. Aparentemente, eu só saí matando todo mundo aqui. Pronto, acabou. Hum, especialzão. Nossa, morreu todo mundo. Quase todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Lugares que a gente tá derrotando os inimigos, que é o certo. É uma armadilha da desgraçada, mano. Tudo é uma armadilha de ataque. Aqui. Esse é o último lugar que falta aqui. Nada de perseu aqui. Flechada. Nossa senhora, que especial maneiro. É, não tem perseu nenhum aqui. Vamos descer. Vamos derrotar o Salpi. Calpi. Atropela, atropela, atropela. Atropela, atropela. Varre. Hum. O cara dele ficou. Vai tomar a Genki Dama, pra deixar de ser trouxa. Morreu. Não deu nem tempo, cuzão. Bem, fica aí, pra você ver se eu não te mato, seu filho da puta. Vambora. Vambora, Kratos. Vai tomar seu empaite. Vão agressar, tá? Vão agressar. Vão agressar. Vão de antecedida. Morreu, acabou Eu desloqueei umas habilidades com os personagens De tipo, usar especial Usar especial no ar Só que até agora eu não usei, mano Pera, o jogo tá mandando eu ir pra algum lugar, mano Vou matar esse cara aqui, porque o jogo tava O jogo tá me dando um objetivo que eu acho que é meio torto Que não faz sentido Quem é que tem que chegar aqui? É eu ou o anautor ali que tem que chegar aqui? Já falhou isso aqui A gente conseguiu ou não? Ah, falhamos Droga Vou usar especial pra não deixar esse cara sair daqui de dentro O objetivo era chegar nas duplicatas do Perseu Mas cadê? Unidades Inimigos Taron, Glauco, Zelos E aí E aí E aí Mata todo mundo aqui no meio Nossa senhora A quantidade de inimigo Nossa senhora Já morre todo mundo aqui Pronto, acabou, mano Voou alguém pra longe Vamos lá, protegeu o Yukimura Não tô nem aí com os caras que sobraram ali atrás Vamos pra cima O portão não vai abrir não Que pariu O portão não abriu até agora O portão não abriu até agora Especial... Putz, eu usei especial nos caras que não apanha Agora vai Pronto Nossa senhora, matem todo mundo Quase não sobrou ninguém, mano Como é que abre isso aqui, mano? A porta não quer abrir Vamos ajudar aqui em cima Rage Mode Aê, o macaco Ah, essa menina tem no Arras Horas 3 Essa porra aí O que é isso, mano? O macaco não sabe quem ele briga O Olimpo tá contra a gente A menina tá a favor da gente E o macaco tá... E o macaco tá contra a senhora dele Que é a menina Esqueci o nome dessa outra deusa Condições de vitória mudar Nossa senhora Conte inimigo Vai tomar Genkidama Eu queria que nos games futuros da franquia Se essa franquia sobreviver mais uma década O que eu acho que vai Eles fizessem um joguinho mais... Mais tipo assim Onde a gente gerencia os soldados Sabe? Um Warriors Orochi Ao estilo Mountain Blade Seria muito legal Onde a gente pode participar E buffar nossas tropas Seria muito, muito legal O portão tá aberto sim ou não? Pra gente poder passar nessa merda Onde a gente pode passar nessa merda Onde a gente pode passar nessa merda Onde a gente pode passar nessa merda A gente tá batendo em todo mundo, mano A gente tá batendo em todo mundo, mano O Nobunaga gosta de chamar o Toyotomi Ranking S Não conseguimos fazer o objetivo ali Beleza Vem um arco lendário aqui pro velho Vem um martelão lendário Lendário aqui É isso Cinemática, cinemática A história tá ficando boa O Orochi vai voltar, mano Ah não, né? O Orochi não O Orochi O Orochi O Orochi Quem é Orochi, mano? O O O Orochi Ah Mano Que isso, cara Sai, Randan, sai da tela Mano, que episódio foi esse? Quem é o Loki? Será que o Perseus é o Loki disfarçado? A Daki Caralho, mano, que viagem, galera Que viagem, cara Agora tem os deuses nórdicos Agora no jogo Então esse que o Ares viu no episódio passado Talvez fosse o Loki Caraca, mano E eles vão usar esse mundo que o Zeus criou Com esses braceletes Contra os deuses do Olimpo Caralho E o Orochi vai voltar no meio da treta, galera Puta merda Obrigado por terem assistido, galera Eu vou encerrar por aqui Deixa eu ver o tempo já É isso, mano Valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau Esse foi o Warriors Orochi 4 A história tá ficando até maneira Falou